Oi meu povo, iniciando mais uma semana aí com os nossos usados da semana. Essa semana eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês, mas eu vou começar, gente, mostrando o triozinho que eu sempre uso nos lábios quando eu não sei mais ou menos o que usar. Então eu sempre uso ele, eu uso ele faz muito tempo, deixa eu ajeitar isso aqui, muito tempo mesmo, que é esse aqui, ó, o lápis Soar da MAC, esse aqui, gente, eu tenho uns três backups dele, de tanto, nossa, eu nem liguei a Ring Light, pra vocês terem noção, peraí que eu vou ligar agora, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo, aí, ó, o Soar da MAC, que eu amo esse lápis, amo demais, eu acho que combina super com o tom dos meus lábios, então eu acho que eu tenho uns três dele, porque eu deixo um na bolsa, deixo um nas minhas makes e por aí vai. Eu amo de paixão esse lápis, combina super com o tom dos meus lábios. Uso o meu Bene Tint, que é o meu Lip Tint favorito, é esse aqui, da Benefit, e uso o meu Gloss, que eu sempre tô usando nos vídeos, que é esse aqui da Essence, que ele é bem baratinho, gente. É, eu compro, compro, compro o Gloss, mas eu acho que pros vídeos, eu acho que esse aqui fica muito bonito, que é o da Essence, tá? Ele é o transparente, gente, ele tem, ele é o 01, mas é o único transparente que tem dessa linha aqui, ele já tá ficando meio rosadinho por causa do Benefit, tá? Agora, vamos falar de perfume, hidratante, etc. Essa semana eu usei esse aqui que eu recebi da Fiorut, o Ela. Gente, ele é um floral frutado bem assim, é como eu posso dizer, leve, tá? Bem verão, muito gostoso mesmo, ele não fixa muito na pele, mas... Nossa, como ele é gostoso. Me perguntaram com qual perfume eu achei parecido, eu não consegui identificar, assim, nem na pele, ele não fixa muito, nem projeta tanto, mas pra mim não foi um problema, tá? Eu passei bastante borrifada, e depois eu retoquei, pra mim não foi um problema, gostei bastante dele. Muito obrigada, Fiorut, pelo presente. Usei o meu Flor de Cerejeira da Burlesque, que é um perfume natural deles. Esse perfume aqui, ele é inspirado no Flor de Cerejeira da L'Ottitane, e eu amo esse perfume, ele tem até aquele cheirinho que eu sempre falo, sabe? Que parece melão, que ele tem um toquezinho de melão. Então, ele tem a Flor de Cerejeira e tem o melão, esse aqui fixa um pouco mais na pele, mas também não é aquele perfume que fixa super, até porque as notas dele, gente, elas são voláteis, tá? Não são perfumes com notas muito, como eu posso dizer, muito quentes, muito pesadas, mas é um perfume delicioso, assim como o próprio Flor de Cerejeira da Burlesque, da L'Ottitane, não fixa tanto, né? Daí, usei o meu Sugar, acho que é Sugar, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, o meu Shakira Sugar, que ele é uma delícia, o meu eu comprei no site da Renner. Ele é delicioso, ele não é tão gourmand assim, mas pra mim ele fixa e projeta super bem, tá? Ele tem um toque gourmand, é super bonitinho esse aqui, gente, olha, tem um glitter. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Nossa, esse aqui é um dos mais, como eu posso dizer, um dos mais gourmands menos gourmands. Não sei explicar direito, é porque ele tem o toque adocicado, mas ele não é aquele gourmand, assim, de ranger os dentes, sabe? Ele é aquele perfume que você sabe que a pessoa tá usando um perfume doce, tá bom? Outro perfume que usei essa semana, que ganhei de aniversário da Tipos, que eu fiquei muito ansiosa, que vocês viviam me perguntando Lídia, me fala um contratipo do Euphoria de Calvin Klein. Gente, o 079 da Tipos é um contratipo maravilhoso de Euphoria de Calvin Klein. Eu fui no médico essa semana, eu fui com ele, né? E, gente, que delícia. Quando eu falo médico, gente, é no terapeuta, tá? Terapia, gente, a gente faz, porque quem devia fazer, não faz. Então, a gente faz por causa dessas pessoas. E aí... Piadinha de Facebook. E aí... É... A gente... Brincadeira, viu, gente? Eu acho que terapia é uma coisa que todo mundo que tivesse oportunidade deveria fazer. Porque, assim, você se conhece muito na terapia. É maravilhoso. Você sai de lá super limpo, sabe? Super... Nossa, pensando na sua vida com outros olhos. Mas, enfim, esse daqui é delicioso. Muito parecido. Tô muito feliz que eu vou poder economizar o meu Euphoria. Porque ele fixou bem, projetou bem na minha pele. O 079 da Tipos. E, assim, muito obrigada pelo presente de aniversário, Tipos. Se você não me segue no Instagram, gente, vocês precisam me seguir. Vocês têm que ver que coisa mais linda. Eles me mandaram uma carta à mão, gente. Eles me mandaram uma carta à mão. Coisa mais linda dessa vida. Ah, coisa mais linda dessa vida. De verdade. E esse 079 aqui é muito parecido. E nós temos cupom de desconto, tanto no site da Tipos, quanto no perfume com foto. Que é o Lidia. E aí, esse cupom de desconto te dá 20 reais de desconto pra você comprar aí seu presentinho. Tanto pra você, quanto pra quem você ama e etc. Outro perfume que eu usei foi esse aqui, o Free da Avon. Que esse aqui eu recebi, né, do Paraíso da República. E, gente, esse aqui eu fiz até a Jussales comprar. Porque esse aqui eu senti um cheiro de caramelo nele. Que foi uma coisa de louco. Esse aqui é da Avon. E a gente... E ela tava falando... Ela vai falar isso depois, mas... Ela tava falando que ela sente semelhança nele com o finado capricho love. Do Boticário. E ela acha que seja pela nota de pera. Tá? Então, talvez seja por causa disso, sim. Não sei, mas usei. Achei uma delícia. Não tem uma fixação muito alta, mas tem uma fixação boa, tá? Gostei bastante. E tô pensando em pegar backup, viu? Porque eu gostei muito mesmo. Esmou. Gostei demais da conta. Outro perfume que usei essa semana foi... Ah, esse aqui também que veio de lá. Então, eu já vou mostrar. Que é o Corres. Esse aqui, o Mira... Mira... Mira, sei lá. Gente, delicioso. Perfume super sofisticado. Ai, como ele é gostoso. Ele tem um toquezinho mais verde. Mas ele é muito sofisticado. Eu gostei demais de usar isso aqui pro verão. É delicioso. Delicioso mesmo. Então, usei. A gente tem usado perfume pra ficar em casa, né, gente? Porque eu só saio pra ir pra terapia e tá ótimo. É... Vamos lá. Usei o meu In The Box. O Blush Light. Que eu tô usando mais pra falar mais dele pra vocês. Que ele é contra, tipo, do Light Blue Intense. Que eu tenho gostado bastante desse perfume. Eu gosto mais do Intense do que do tradicional. Então, eu tenho gostado bastante dele. Já vou trazendo os perfumes pra cá. Porque eu tenho mais pra mostrar. Então, assim. Eu tenho gostado bastante dele mesmo. Ele tem aquele toque do Light Blue. Mas tem alguma coisa nele que me agrada mais. Eu acho que são as flores. Eu nem acho que seja o cítrico. Tá bom? Então, usei o meu Fresh Culture. Da Moschino. Moschino. O Pink. Que eu acho ele muito parecido com o... O Cloé. Ou de parfum. Esse aqui... Esse aqui fixa demais na pele, gente. Esse aqui eu comprei com a Pequi Parfume. Parfume. Com a Pequi Parfumes. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo. Esse aqui eu comprei com eles. O Tester, tá? Eu amo essas embalagens. Podem falar o que for. Eu amo essas embalagens. E... Eu acho super diferente. Tudo que é diferente, assim. Eu gosto bastante. Então, eu amo essas embalagens. E... Eu usei esse aqui essa semana. É... Tô tentando deixar os da Jussales pro final. Porque daí eu falo tudo de uma vez, né? Ah! Esse aqui eu usei. Que foi o California Dream. Que eu recebi. Da Lady Anne. Minha consultora da Marrogan. Que eu já falei pra vocês dela. Trezentas mil vezes. Esse aqui é delicioso. Ele tem um cheiro frutal. Mas ele tem um cheiro ao mesmo tempo de praia. É um cheiro tropical, sabe? Ele é delicioso. E assim, gente. Eu gosto muito dos Body Splash da Marrogan. Eu quero ter todos um dia. E esses daqui, gente. Gente, procurem a Lady. Eu vou deixar aqui embaixo o contato dela. Porque ela tem dado... Ela tem... Ela tem dado brindes nas compras. E ela tá com alguns perfumes, Body Splash, etc. Abaixo do preço de venda que tá tanto na loja quanto no catálogo. Tá? Porque ela ainda tem lá um estoque grande. Então, entre em contato com ela. Eu vou deixar aqui abaixo. Tá bom? Pra vocês entrarem em contato. Esse aqui é delicioso. Delicioso mesmo. Eu gostei demais dele. Demais, demais, demais. Então, entre em contato com ela. Pra vocês conversarem. Ela tem dado brindes muito legais, gente. Make. Coisas muito legais mesmo. Agora, de resto aqui, é tudo Jussales. A Jussales é a minha revendedora. Do Boticário. E... É... Conversando. E, gente. Procurem ela no perfil comercial. Que é It's Jussales Cosméticos. Tá? Ela atende pelo perfil comercial. E ela também... Se vocês conversarem com ela. Vocês ganham... Dependendo do valor da compra. De onde vocês moram. Vocês ganham um frete aí. Ou, às vezes, vocês ganham brindes, etc. Eu vou mostrar tudo aqui. Que eu tenho usado. A primeira coisa que eu vou mostrar. É esse Prelude S. Que eu acho que ela tem ainda pra venda. Alguns últimos. Tá bom? Porque vai sair de linha. E não vai voltar mais. Então, esse aqui foi o que eu usei essa semana. E eu já vou mostrar pra vocês. Porque eu acho que ela ainda consegue pra vocês. Tá? Eu não tenho certeza. Vocês precisam procurar ela. E eu sempre deixo aqui embaixo. O WhatsApp dela. Pra vocês perguntarem. Tá? Meu cheiro de casquinha de baunilha do McDonald's. Gente. Eu tô muito triste que saiu de linha. Pelo menos eu fiz backup. Fiz quatro backups dele. Amo. Não vou ficar sem de jeito nenhum. É. Usei o meu Egeo Dolce. Que eu amo tanto. Gente. Como eu amo esse perfume. Amo esse perfume. Demais da conta. Então, assim. Às vezes eu sou até repetitiva. Sabe? Usei meu Egeo Dolce. Olha só. Comprei faz pouquíssimo tempo. E já tenho usado bastante. Esse aqui é novo. O meu mesmo. Que tá em casa. Esse aqui eu comprei com ela. Enquanto eu tava aqui. Então, assim. Delicioso. Usei o meu Ops. Que fazia muito tempo que eu não usava. Lembrou minha adolescência. Eu senti saudade. Quando eu ia passar férias em São Paulo. Quando eu nem morava lá. Eu comprei esse aqui uma vez no Boticário. Usei bastante. Era em outro frasco ainda. Aquele frasco antigo. Me deu muita saudade. É. Usei esse aqui de Eudora. Que eu sou apaixonada. Que é de frutas vermelhas. Que é esse aqui de hidratação profunda. O. Essa fórmula é deliciosa. Essa Passou Secou Hidratou. Gente. Ela é deliciosa. Então. Ela seca rapidinho. Mas hidrata muito. E com o Body Splash. Então. Pra quem é formiguinha. É muito gostoso. É puro cheiro de frutas vermelhas. Delicioso mesmo. Tô encantada. Apaixonada. Alucinada. Pelo My Lily. E. Boatos que vai ser descontinuado. Então. Eu já vou fazer backup. Do meu hidratante. Tá. Acetinado. Eu amo todos os hidratantes acetinados. Tanto da Eudora. Tanto da Eudora. Quanto do Boticário. Então. Esse aqui. Com certeza. Eu vou fazer backup dele. E usei. O meu My Lily. Que eu tive que colocar nesse frasco. Quem acompanha o Atul. Que o meu não veio. Funcionando. Daí. Eu comprei. Eu comprei esses frascos. Aqui de vidro. No Mercado Livre. Meti a marreta. Naquele negócio. Menina. E passei pra cá. E tô usando. Esse frasco. É muito bom. Porque. Ele borrifa super bem. Ele é maravilhoso. De verdade. Ele é muito bom. Ai. Mexi vocês. E. Tô usando super junto. Adoro. O cheiro é maravilhoso. Então. Foram esses meus usados da semana. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Muito mesmo. Um grande beijo pra vocês. Uma ótima semana. E fiquem atentos. Que hoje temos mais vídeos. Tá bom? Um grande beijo. Gente. Tchau. Tchau. Tchau.